Ele pode responder por homicídio culposo com a causa de aumento de fuga de local de acidente. Entretanto, se durante um inquérito ficar comprovado que ele havia ingerido bebida alcoólica e que ele estava trafegando em excesso de velocidade, nós também coletamos imagens no local que podem nos ajudar a determinar a velocidade que ele estava no momento do impacto, ele pode responder inclusive por homicídio doloso. Te agradeço pelas suas informações aqui no Balanço Geral e volto contigo aí no estúdio, Aloares. Pois é uma morte praticada um casal brigando dentro de um carro, faltando a atenção, provavelmente embriagado, né? E aí acabou tirando a vida de um pai de família, né? Obrigado, Camila, obrigado aí à delegada por essas informações. É triste o que a gente está vendo nessa guerra travada no trânsito aqui no Brasil, gente. É terrível o que a gente anda acontecendo. E a Polícia Civil flagra drenos em nascentes irregulares em Jatai e Serranópolis, na região sudoeste do estado. Aqui comigo ao vivo está o delegado Luziano Carvalho, que é da Delegacia Estadual do Meio Ambiente. Doutor Luziano, muito boa tarde para o senhor. Quanto tempo, Aloares. Boa tarde para você e para todo mundo. Um abraço, obrigado. Agora a gente vacinado, né? Daqui a pouco eu vou começar a ir atrás e acompanhar e participar de operações com o senhor também, viu, delegado? Eu estou doido para acompanhar. Eu sei que o senhor é um delegado que pega no pé mesmo da galera aí. O que aconteceu lá, delegado? Conta para a gente. Aloares, é um mandamento constitucional que toda atividade econômica, função social de uma propriedade só se alcança quando se usa adequadamente os recursos naturais, preservam o meio ambiente. E como você disse, os murunduns, covais conhecidos na região do sudoeste goiano, são áreas de nascentes. O razão delas existir, elas estão nas cabeceiras dos mananciais, no caso da ponte de pedra. Faz-se o dreno para quê? Para secar o solo e, consequentemente, seca, mas também seca a água. E o laudo pericial já constata a diminuição da quantidade de água naquela região. Mostrou-se aí esse vídeo, onde retrata um dos cartões postais do sudoeste goiano, que é justamente a cachoeira Ponte de Pedra. Esse é um dreno já na lavoura e chega lá no fundo, Aloares, veja bem, já o remanescente dessas áreas, desses covais que vão secando. Esse dreno é justamente para secar. Isso é, Aloares, um suicídio ecológico. Delegado, há muitos anos, eu convivo com o senhor há muito tempo, o senhor tem essa luta, principalmente nessa região onde fica a nascente ali do Araguaia e outros rios também da região ali. As punições têm sido aplicadas? As pessoas têm sido punidas por destruir o meio ambiente nessas regiões? Olha, eu sinto que, enquanto não houver uma compatibilização do econômico com o ambiental, não vai adiantar. Não pode ficar aqui em falácias. Nós temos aí que construir, e isso que queremos, vamos punir? Olha, a pena é até quatro anos para esse caso. A multa é alta. Agora, é preciso que, fala assim, olha, não é apenas por ir, mas temos que construir um modelo de desenvolvimento econômico, de gerar riqueza. Isso não pode ocorrer se esquecer a preservação ambiental. Claro que, aí, o sudoeste Goiânia, esses drenos, nesses murunduns, ocorrendo lá em Serranópolis, Jatai, mas mineiros, agora mesmo, temos também em Jatai, em Jussara, mas, olha aí, a consequência desses drenos. Uma vossa oroca, isso está aí assoreando o próprio Ribeirão Ponte de Pedra, e esse aí, esse cartão postal, também em Oluares, com muita tristeza, está condenado. Então, na verdade, esse problema pode fazer uma cachoeira dessa desaparecer, delegado? Olha, se está diminuindo a água, não é? Se aqui tudo está secando, a nascente principal da Ponte de Pedra, essa cachoeira, são 12 quilômetros. Às mais de um quilômetro, já começam os drenos, nas matas ciliares, essa é a cabeceira, é lá em cima, onde nasce o rio. Quando eu digo os murunduns, há uma conexão desses murunduns com as assentes. Aí, a partir daí, já vem os remanescentes, que nós sugerimos agora, quando a perícia ainda diz, olha, esse dano, delegado, é irreversível? Isso é muito doído. Então, nós temos que conversar com a natureza, eu ainda acredito que o ser humano é capaz de fazer planos para a recuperação dessas áreas, pelo menos mitigar esses danos, e que encerre de vez a partir de agora, que todos conscientizem. Nós não podemos fazer dreno em Goiás, nós temos é que recuperar e não destruir. Temos que bater recorde de produções, tanto de grão como de carne, mas sem fazer essas tragédias, que depois, não precisa ter lente muito forte, não, mas nós já enxergamos um futuro desastroso na área ambiental. Delegado, eu queria agradecer a participação do senhor e dizer que tem pessoas que acham que a gente vai chegar, e eu não duvido disso, de cada ser humano vai andar com um botijãozinho de gás nas costas, respirando, do jeito que as coisas estão com a falta de consciência. Delegado, passando a pandemia, eu quero fazer uma proposta aqui ao vivo para o senhor no balanço. Eu queria ir com o senhor em locais, porque a gente sempre mostra a destruição, a degradação, aquela coisa toda. Para a gente mostrar locais que as pessoas já mudaram a consciência, passaram a reflorestar, passaram a cuidar de nascentes, e o meio ambiente voltou a sobreviver naquela região, viu? Passando a pandemia, eu faço questão de não aumentar num carro aí, sem compromisso, vai me levar nesses lugares, para a gente mostrar também o bom exemplo de pessoas que estão realmente preocupadas com o meio ambiente. Viu, secretário, o meu delegado? Olá, eu quero dizer assim, nós trabalhamos muito com a informalidade.